Não sente-se. O que eu quero dizer com isso? Essa é a nossa oitava dica. Eu sou uma perdida na vida, respira, tá tudo bem. Ó, oitava dica, não sente-se. Quando você tá na sua aula de balé, seja ela presencial ou online, aí você foi lá, fez o tandir, já tô conseguindo dominar mais, fiz o GT, aumentou a velocidade, tô perdida, mas beleza, são poucos exercícios que são rápidos ali na barra, aí o PI, eu adoro, porque ele é mais lento, eu consigo acompanhar mais, show de bola. Ai, o Gran Batmã, meu Deus, que sofrimento. Sim, e tá tudo bem. Aí o professor fala, agora centro, tira a barra, né, e aí, seja na aula presencial, seja no Zoom, a mesma coisa. Tira a barra, e aí vamos lá, ó, aqui no centro a gente vai fazer, tandir, fechou, tandir, fechou, tandir, fechou, e lá, dur, fecha. Dur, fecha, sai pra diagonal, com B, para D, é burrer. Porque você já olha e fala assim, meu Deus, vou conseguir fazer isso não. Vou nem tentar, porque vai ser um desastre. Não, vou dar uma encostadinha aqui, se você tá no presencial, você dá uma encostadinha na barra dos braços, assim, ó. Ou senão vai derretendo assim na parede, até sentar no chão. Fala, vou sentar um pouquinho, tá? Ah, no presencial é assim, no online que a pessoa faz, fecha a câmera. Sim, no online, você, ó, fecha a câmera. Ah, tá tudo bem? Tá, não, é, tô um pouco cansada hoje, tô com um pouco de dor na perna, tô com não sei o quê, tô com não sei o quê. Por quê? Na hora que chegar ao centro da sua aula, que o bicho vai pegar, você vai querer sentar. Por que você vai querer sentar? Porque a gente, como adulto, a gente olha e fala, cara, não, vou passar vergonha. Eu não vou, vou atrapalhar. Quantas bailarinas eu já ouvi falando, não, eu vou sentar pra não atrapalhar. Não, meu amor, você tá ali pra aprender. E essa parte do centro, ela ensina outras coisas pra gente. Na barra, eu costumo falar que é a nossa musculação do balé. É ali que eu crio musculaturas pra conseguir acompanhar melhor o meu centro. Já o centro é a hora que eu desafio o meu corpo. Por quê? Eu me sinto pelada no centro. Quando a gente vai pro centro e dá aquela sensação, meu Deus, não tenho onde segurar, não tenho uma parede aqui, eu tô no meio do... Todos os olhares estão pra mim, a gente se sente a última bolacha do pacote, né? Só que pra um lado ruim, assim, meu Deus do céu, tá todo mundo olhando pra mim, todo mundo vai ver o rano, todo mundo vai pra direita ou pra esquerda, entende? E aí, eu vou voltar e alinhar a expectativa. Sua primeira vez no centro, você vai errar o lado, você vai trombar com as pessoas, sim? Ó, indo bem, você vai só trombar. Mais grave é capaz de você derrubar alguém. Sabe, lembra daquela série, da novela, né? Da... Cláudia Arraia. Cláudia Arraia, que ela derrubava as pernas, derrubava as pessoas e tal. É bem isso, sim? E a gente, como professores, a gente sabe que isso vai acontecer. Só que a gente também sabe que a nossa expectativa também tá alinhada. Eu sei que isso vai acontecer e eu sei que você tem que passar por isso. Sim? Então, não sente-se na hora do centro. E não é só o fato de sentar, desligar a câmera. Não, entenda que você vai passar por isso. E passando por isso é o que vai fazer com que você comece a dominar melhor o seu corpo na aula. Sim? Música 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 Música